Olha só, um relatório de monitoramento global da educação propõe um alerta para o uso consciente e responsável do celular em sala de aula. A gente tem detalhes na reportagem, olha só. Dados divulgados em junho pela Associação Nacional de Telecomunicações apontam que no Brasil temos mais de 251 milhões de celulares com linhas ativas. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que não faça uso diário do aparelho, independente da idade, da profissão e do local. Nos centros de ensino não é diferente. Já se foi aquele tempo em que um aluno chegava apenas com livros e cadernos para o período de aula. Alguns colégios, por exemplo, são mais liberais. Outros proíbem o uso do aparelho. E é importante ficar atento quanto ao uso dessa ferramenta. O Felipe é diretor-geral de um colégio e tem vários motivos para explicar o porquê tanta gente vê o celular como um vilão. De uma forma como um todo, na sociedade o celular tem sido um elemento de nos afastar, de nos isolar, de colocar eu no meu mundo, você no seu, ainda mais quando a gente tem com isso uma relação de aprendizagem, né? É um empecilho muito grande. Torná-lo o vilão pode ser uma ineficiência nossa, de não tentar agregar. Não podemos colocá-lo como material didático, mas podemos colocar, assim como na sociedade que nós interagimos, nós estamos aqui e tem gente, de repente, nos assistindo pelo celular, mas a gente tem que colocar ele num momento oportuno, com um bom uso. Isso exige uma excelente preparação. Por tirar a concentração em momentos que são importantes, os estudantes já estão bem orientados sobre como deve ser o uso do aparelho no período de aula. Durante a aula, normalmente, para não me distrair mesmo, tem que ficar guardado dentro da minha mochila fechada, porque a gente usa muito para tirar foto do quadro, porque mesmo antes, agora, depois da pandemia, a gente acostumou a usar muito o celular para tirar foto do conteúdo, tirar foto das matérias, então ele está ali sempre com a gente, a gente meio que ficou apegado a ele. Então, eu acho que, para facilitar isso, é melhor deixar dentro da mochila com ela fechada. E é bom a Alexia e as colegas agirem dessa maneira mesmo, já que o orientador pedagógico está atento para chamar a atenção se achar necessário. Antes de você trabalhar qualquer sanção, primeiro a gente tem que entender que a proposta é conscientizar o aluno a prática, que às vezes ela pode ser equivocada ou inadequada, e a partir dessa conscientização a gente trabalha outros meios. Quando é recorrente, aí nós trabalhamos algumas sanções, ligamos para os pais, até mesmo ocorrências disciplinares. Em países como Holanda e Finlândia, o uso do celular foi proibido em salas de aula. Aqui no Brasil, não existem leis que proíbam a utilização. Até por isso, alguns diretores e coordenadores têm trabalhado a ideia de que o celular pode ser um aliado da educação. Mas, nem todos concordam. O que você não pode ter é ele como ponto de partida. Ele como elemento, como um elo entre o conhecimento e o aluno. Então, não, ele não pode ser utilizado para começar no conteúdo. Ele pode ser utilizado para finalizar, para provar, para pesquisar, para você trair elementos. Mas, em momentos isolados, fora isso, o celular precisa estar guardado, porque ele é um momento de atenção. Ainda sobre essa inclusão, a Tatiana, que é diretora pedagógica, faz um apelo aos demais colegas. É muito importante que nós, enquanto profissionais da educação, mantenhamos o olhar atento a esta geração, que façam com que eles não confundam as necessidades, e sim que eles estejam orientados para que, dentro da escola, eles não precisem desse item tecnológico. E que, fora dela, as famílias também precisam conscientizar que, por trás de toda criança, todo adolescente ou todo menor de idade, precisamos de um adulto vigilante. Para que, realmente, as escolas, em consonância com as famílias, direcionem a esses jovens a um futuro mais consciente, ao uso dessa tecnologia que está apenas começando na vida dessa geração. Um exemplo de trabalho que soube aliar a tecnologia com a educação é o do professor André. Responsável pela disciplina de artes, ele contou como tem utilizado a ferramenta com os alunos. Hoje nós fizemos uma atividade utilizando recursos tecnológicos, o próprio celular dos alunos, experimentando diversas possibilidades da fotografia, fotografia artística, fotografia com o próprio recurso que todos têm em mão. Então, a atividade traz uma ludicidade, eles ficam bem à vontade, se envolvem na participação e querem registrar ao máximo aquilo que está no seu cotidiano, no seu dia a dia, representando, assim, uma das modalidades da arte, uma das linguagens artísticas que é a fotografia, alinhada com a tecnologia do momento.